Não foi aplicado porque o Paulo Freire teve que se exilar, porque ele foi perseguido pelo regime militar. Ele era considerado um subversivo. Você já viu alguém que é fã, que é amante do período militar falar bem do Paulo Freire? Claro que não. Claro que não. Por quê? Sabe o que o Paulo Freire fez durante essa época em que ele foi perseguido? Ele pegou um grupo de 40 trabalhadores analfabetos e alfabetizou em 40 dias. Alfabetizou, ensinou a ler e escrever. Qual é o perigo de você alfabetizar um trabalhador? Caramba. Só que o método de alfabetização dele para esse grupo não foi assim. Ivo viu a uva. Pronto, aprendemos o U, aprendemos o I. Não. Ele chegava para o pessoal e começava. O que vocês fizeram hoje antes de vir para cá?